Quando amanheceu, os alunos de jornalismo da UERN já estavam na estrada para uma aula diferente. Este ônibus da universidade é para as atividades de campo e participação em eventos científicos. Desta vez a viagem foi para conhecer veículos de comunicação de Fortaleza. A primeira visita técnica foi em um complexo que reúne importantes emissoras. Quem nos mostra é a acadêmica de jornalismo Paula Floriano. Aqui na sede do Sistema Jangadeiro em Fortaleza funcionam cinco emissoras, entre rádio e televisão. A aula de campo foi uma ótima oportunidade para os estudantes verem como funcionam na prática essas emissoras. A TV Jangadeiro é uma emissora de televisão, tem também a Nordeste TV, a gente tem duas redes de rádio e o portal Tribuna do Ceará. A Rádio Tribuna, na frequência modulada, leva o sinal da Band News FM. A Rádio Tribuna do Ceará, além da capital, atinge o interior. Na TV Jangadeiro, afiliada da Band para o Ceará, a visita foi em todos os setores. Começou pelo arquivo. E atualmente é o servidor, né? Tudo vai pro rede pro servidor. Aí todas as ilhas de edição tem acesso e o suíter e o master, onde também exibe programas, também tem acesso. Depois, o master e setor de exibição. Aqui, foi possível ver que televisão é realmente um trabalho em equipe e onde todos precisam estar concentrados para colocar o noticiário no ar. Ainda na TV Jangadeiro, alunos e professores de jornalismo participaram ao vivo do programa Gente na TV. Falando em sorrir, em alegria, mostra a galera que veio visitar hoje a gente aqui. Lá de Mossoró! Aí eu contentei pra eles quem é de Mossoró é o quê? É Mossoróense. Fala pra gente de onde vocês são. Pode falar aqui pertinho. Somos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. São alunos de jornalismo que quiseram conhecer aqui o sistema Jangadeiro, pra ver já que são vários veículos de comunicação junto, né? Rádio, site, jornal. Então a gente queria conhecer. E tem muitos cearenses que estudam em Mossoró, né? Pessoal de Aracati, pessoal de Capuí, tá tudo aqui. A emissora dedica um bom espaço para estes programas locais de notícias e entretenimento. Até pra, digamos, reconhecer a audiência que a TV tem, né? Pra dar ao nosso espectador a relevância que ele merece, né? A aula de campo em Fortaleza teve mais atividades. A turma foi até o grupo de comunicação O Povo, que tem 87 anos de tradição no Ceará. Os jornalistas mostraram a estrutura e trabalho de cada setor e conversaram muito com os alunos. Anualmente nós estamos trabalhando junto com todos os redatores, diretores de redação, editores, para que o nosso jornal ele seja cada vez mais dinâmico, que chegue cada vez a mais leitores. E nós investimos sim em vídeos, nós investimos também na fotografia. E tudo isso unido o que a gente chama de redes sociais, TV, rádio e jornal impresso. Unir a teoria e a prática. Essa é uma das preocupações do curso de comunicação social da UER.